E já temos carro na pista nesse segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula O. E nessa primeira sessão do segundo dia, temos Lewis Hamilton e Pérez na pista. Mas nessas duas primeiras horas dos testes, os dois pilotos estão focados em simulação de corrida. Nessa sessão da manhã, estamos com o Fernando Alonso participando com uma nova asa traseira no seu carro. Hoje, a Aston Martin está testando no AMR24 uma asa traseira com menos carga aerodinâmica para ser mais eficiente em retas. Logo no começo dessa sessão da manhã, o Logan Sargent marcou o melhor tempo com o Sua Williams. Logan Sargent ontem que, além de rodar, teve problemas de seu carro e pôde dar poucas voltas. Mas o melhor tempo do Logan Sargent não durou muito, pois Leclerc e Lando Norris logo depois superaram o tempo do piloto americano. Também tivemos nessas primeiras horas pilotos reclamando do forte vento lá no Bahrein. E isso estava atrapalhando um pouco os testes. E também foi observado pelo jornalista Albert Fábrica uma câmara na Ferrari do Charles Leclerc para observar a flexibilidade da asa dianteira. Não sabemos se todas as equipes estão com essa câmara, mas assim que tivermos essa informação, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. E nessas duas primeiras horas dessa sessão da manhã, estamos com o Charles Leclerc, sendo mais rápido com Oscar Piastre em segundo e Logan Sargent em terceiro. Dos pilotos que não treinaram ontem e estão pela primeira vez na pista hoje, temos o Sérgio Pérez em quarto e Lewis Hamilton em sexto. E para fins de comparação, o tempo que o Charles Leclerc está marcando nesse momento é mais rápido que o tempo do Max Verstappen no final da primeira sessão de ontem e quatro décimos mais lento que o tempo total do Max Verstappen quando encerrou o primeiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Mas essas são apenas as primeiras informações das duas primeiras horas dessa primeira sessão do segundo dia de testes da pré-temporada. Assim que a sessão terminar, vamos trazer um vídeo completo para vocês aqui no Point F1. Então, se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. E aí, será que Charles Leclerc vai continuar sendo o piloto mais rápido nessa primeira sessão? Bom, voltamos em breve, um forte abraço e tchau!